Oi pessoal, tudo bem? As praias atingidas pelo misterioso vazamento de óleo vivem um drama, sem peixes e sem turistas. Por conta das manchas que chegaram ao litoral, inclusive a região de Morro de São Paulo, na Bahia, as praias ficaram vazias e os comerciantes amargam prejuízos. A reforma da Previdência vai gerar uma economia de mais de 800 bilhões em 10 anos no orçamento federal. O Brasil agora passa a ter idade mínima para aposentadoria, de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Confira todas as mudanças no portal r7.com. E um cavalo ficou famoso na internet, mas não foi pela velocidade ou pela beleza, e sim por ser fingido. Todas as vezes que alguém tenta subir em jingang, o animal se joga no chão e se finge de morto, praticamente um ator. Se você quiser ver todas as fotos desse cavalo esperto, entra lá no r7. E fique agora com as dicas de cinema.